pra contar mais passos. Eu já fiquei nervosa, vamos dar alguns passos aqui pra contar, gente. Porque existe um estudo aí, né, que várias pessoas foram acompanhadas por uma equipe de uma universidade polonesa durante sete anos. Esse levantamento foi feito com 200 mil pessoas, sugeriu então que são necessários cerca de 4 mil passos para reduzir o risco de mortes, né, por qualquer tipo de causa diferente. Os pesquisadores também descobriram que dar 2.337 passos todos os dias reduz, pelo menos nessa quantidade de passos, reduz aí a possibilidade de alguma doença cardiovascular, por exemplo. Vamos falar mais desse assunto então aqui com o doutor Sadi Navarro, que é cardiologista, especialista em esporte. Seja muito bem-vindo. É importante caminhar, mas dá pra andar 4 mil passos por dia? Olá, olá, Evandro. Olá, Manu. Tudo bem? Então, dá, dá pra dar. O que a gente sempre fala é que a gente tem que, não pode ficar parado, né? A recomendação até anos atrás era 8 mil passos, então já estamos melhorando em relação a a gente... Opa, caiu pela metade. É, já ficar mais ativo. Importante frisar que a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade de Cardiologia enfatiza que a gente tem que ter 150 minutos por semana de atividade pra você sair do sedentarismo. Então, mudanças simples que a gente bate sempre na tecla, como mudar um pouquinho sua rotina ali, se você mora próximo do trabalho, vai caminhando, preferir escada ao invés de elevador. Então, no final do dia, você vai conseguir com certeza manter essa atividade que é muito importante pra prevenção e condicionamento do coração. É o seguinte, gente, eu nunca tinha reparado nisso na minha vida, mas descobri que o meu relógio conta aqui o número de passos, pela minha felicidade, 4.372 passos hoje. Ou seja, pelo menos eu já cheguei, viu, doutor, na meta dos 4 mil. Aí acho que eu dei uma corridinha aqui ao longo do dia trabalhando aqui na RIC. Mas como que o pessoal de casa pode ter uma ideia? Porque, claro, eu descobri ainda a funcionalidade do meu relógio hoje. Mas quem não tem um relógio que faz essa contagem de passos, tem alguma maneira, alguma forma que a gente possa ter uma noção de quantos passos deu? Então, hoje a gente tem a facilidade dos relógios digitais, mas nem todo mundo que possa ter acesso é o que a gente orienta. Se você conseguir fazer uma atividade de caminhada por pelo menos 30 minutos, 35 minutos, você vai conseguir ali de 3 a 4 mil passos. Então, às vezes, mudança simples mesmo em casa, no trabalho, às vezes não tem tempo, tá trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Mas até no trabalho mesmo você consegue fazer uma caminhada. Então, pra quem não tem relógio, que ajuda muito, o que eu oriento é você ter uma média de atividade física ali de 30, pelo menos, minutos diário, que você vai conseguir prevenir e ter uma proteção aí contra eventos cardiovasculares. Bom, dentro desses 30 minutos diariamente dá pra correr. E ao alivio é melhor ainda, mas tem que seguir algumas dicas pra não acabar se machucando. Dá só uma olhada. Pra quem tem vontade de começar a correr, é necessário entender que isso não acontece do dia pra noite. É preciso começar aos poucos, se preparar física e psicologicamente. E o mais importante, respeitar os próprios limites. O primeiro grande desafio é aprender a respirar. E, claro, começar devagar. A melhor forma é você procurar cantar uma música, por exemplo, ou ainda conversar consigo mesmo, pois dessa forma você consegue baixar a intensidade. Outra dica é escolher roupas e tênis adequados. Independente se vai ter um material tecnológico ou não, mas algo que você se sinta confortável e que evite, por exemplo, assaduras nas regiões de maior atrito. E, por fim, fortalecer os músculos pra evitar lesões. Nós estamos conversando aqui no estúdio com o doutor Sadi Navarro. Bom, doutor, a gente viu aí algumas dicas pra quem, de repente, tá tentando começar a correr, mas a dica é sempre fazer algum tipo de atividade, né? Qualquer atividade que você faça pra iniciar, até eu oriento, não iniciar de forma intensa, você tem que fazer de forma progressiva, até pra ser o condicionamento do coração, assim como corrida, caminhada, e o importante é fazer alguma coisa, né? Você não pode estar parado, você não pode... Eu sempre falo pro meu paciente que nosso coração, ele foi produzido pra ter movimento. Pra gente fazer movimento e, sim, ter a proteção. Se a gente fica parado, se a gente é sedentário, a gente é muito mais propenso a ter um risco cardiovascular, seja prévio, precoce, ou você pode estar antecipando aí uma consequência mais grave. Doutor Sadio Navarro falando aqui sobre a importância de fazer atividade física pra saúde do coração, inclusive, daqui a pouquinho fala mais sobre alimentação saudável também. Tem dado que saiu, foi divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde sobre o consumo de gordura e outros alimentos, carboidratos também. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o doutor Sadio.